Música Que me via esse homem Depois de alta chuva Que me brinda de tarde em sua teia de peludo Que me via com os olhos e me penetra em cor Que me via esse homem Com os luzes águas Deja o agreste com o cheiro de mato Que me brinda de noite em sua vida de braços Que me venha com força, com gosto de desgravar Que me faça de mala pra me correr devagar Que me faça de rio pra se deixar náufragar Que me salve esse homem Com sua pedra de fogo Que me prenda no espaço E seu passo mais louco Que me ve esse homem Que me arranque o sono Que me venha com força, com gosto de desgravar Professor Josué, procurando por alguém? Uma flor, acabei de me encontrar Professor Josué, sua mania de ver poesia em tudo Em tudo não, só naquilo que me inspira Senhorita Malovina vai receber os meus últimos versos Quais foram os últimos? Esquevi aí depois dos penúltimos Ah, acho que me perdi Em tantos versos, eu não sei qual é o quarto Qual deixe isso? Ah, agora dei uma cópia Pode ler Aqui? Agora? Eu não tenho como fazer segredo Da minha admiração pela senhorita Pois é algo que transborda Em mim Hum Tu és divina e graciosa Estátua majestosa O amor Por Deus escuturada Formada com a dor Da alma da mais linda flor De mais antigo olor Que na vida É preferida pelo beijafor Ai, são lindos Continue Mas não são pra mim Eu não sou tudo isso Eu não sou nada disso Sim, Deus Sim, Deus Me glora tão credente Aqui neste ambiente De luz Formada com a tela Deixando pra te ver Teu coração Teu coração Jogou Meu Anciário Lébricado Me crucificado Sobre a rosa Cruzatante Feito Deus Tu és A forma ideal Estátua Magistral Alma Penal Meu Primeiro Amor Sobre-me Amor Tu és De Deus A soberana Tu és De Deus A criação Que em todo coração Sepulta Su amor O riso Afeiador Em sangue As dolentes Chegos de sabor Em vozes Tão dolentes Como o sonho Em flor És Láctea Estrela És Mãe Da verdadeza És Tu tem Que tem De pé No amor És Santa Mesa Perdão Se ouso Confessar-te Eu eride Sempre amarte Ó flor Meu peito Não resiste Há um Deus O quanto É triste A incerteza De um amor Que mais Me faz Esperar Em esperar Enquanto Se de um dia Os pés Voltar Jura Malvina Malvina Jurar Jura Malvina Eu acho Que seu pai Está chamando Não Ele pode Esperar Jura Jura Malvina Malvina É melhor você Ir Vamos Malvina É melhor Mesmo Jura É melhor você Tja Marvina Jura 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL